Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Estou indo no dentista, estou como sempre atrasada, mas eu chego lá. E começando aqui mais esse vídeo pra vocês hoje, depois eu vou dar uma passadinha no supermercado, né? Tá faltando algumas coisas, coisas... tem que comprar maionese, pão, mas essas coisas que acabam, né? Agora o resto das coisas tudo tem, graças a Deus. Preciso comprar um verde também, que eu tô sem, pra mim poder limpar os armários, né? Pra tirar gordura. E depois, quando eu estiver lá no supermercado, eu mostro alguma coisa pra vocês, tá bom? Vou fazer um videozinho hoje pra vocês, que vocês estão sem vídeo, né, gente? Eu não tô dando conta, gente, eu só tô muito cansada por causa da mudança. Então, tem muita coisa lá desorganizada, minha casa tá uma bagunça, eu nem tô gravando pra vocês, eu vou gravar na hora que eu conseguir dar um pouco de amenizada na bagunça. Agora deixa eu correr, porque eu tô atrasada. Olha, gente, agora eu vou descer aqui, ó, vou pegar essa rua reta, que é a BR, né? E aqui, eu vim daqui, ó, o bairro que eu morro. Então, vamos lá, né? Passar pelo carreiro aqui e moro. Olha, gente, a gente desenfeitou a praça aqui, ó, que isso aqui é a praça da estação. Aí, de noite, que tá mais bonita aqui, ó. Eu quero vim cá com o meu marido pra gente tá vendo aqui. Tá vendo? Ele desencheu de pisca-pisca aqui na praça, ao redor dela. E nas arvinhas também expôs, olha que lindo. Ótimo aqui pra poder tirar foto. Eu vim aqui em cima, que tem um brinquedo aqui pras crianças. Aqui já tem esse parquinho montado ali pras crianças, ó. Eles encheu as árvores de pisca-pisca. Pisca é, pisca-pisca mesmo, olha que lindo. Isso aqui de noite deve tá lindo. Eu não vim aqui ainda, não, porque a gente não tá tendo praça. Olha assim, tipo essas cabaninhas aqui, ó. E de noite eles acendem todas essas luzes, fica lindo. Vou ver se dá pro meu marido, pra gente poder vim cá olhar. Eu vim aqui em cima, gente, porque a Semig mudou pra aqui. Agora eu tenho que saber onde é que é essa Semig. Que é pra mandar cortar a luz lá de casa, sabe? A da casa que eu tava morando. Então eu tenho que procurar aqui. Olha que lindo, gente. Desenfeitou até as ruas. Até a rua aqui que passa os carros. Olha lá, tá interditado lá pra... Pra poder o povo vim cá e passar. Tirar as fotos, olha que lindo. Isso aqui deve ficar maravilhoso de noite. Olha aquele negócio ali. Eu vou procurar... Aqui é a linha de ferro, que passa o trem. Eu vou procurar a Semig aqui pra resolver a minha questão. Oi, gente. Sentei aqui agora um pouquinho na sombra. Nessa praça linda aqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês. Eu fui ali na Semig. Na Semig não é eu que tenho que resolver, é minha filha. Já fui na internet, já fui lá embaixo na água. Agora eu voltei aqui de novo aqui pra cima. E sentei aqui, gente. Pra esperar a minha filha que sai 11 horas do escritório. Pra ela poder ver o negócio da luz ali, que é só com ela. E não só boba nada, né? Trouxe a sombrinha aqui pra andar no sol quente, né? E o sol tá bem quente, gente. Só pelo reflexo aí já dá pra vocês verem que o sol tá bem quente. Agora eu vou ficar aqui esperando ela aqui. Depois que acabar aqui, a gente pode ir pra casa daí. Aí se der, se eu não tiver desanimada, eu passo no mercado. Senão, hoje não vai dar. Ainda mais quando a gente anda de a pé nesse sol aí, que não dá mesmo, né, gente? Olha, gente, como é que eles enfeitam a árvore, ó. Isso aqui de noite deve tá lindo aqui, maravilhoso. Olha aí, tudo enfeitado. Tem vários bancos pra você sentar aqui. A outra árvore aqui, ó. O negócio da semiga ali na frente, ó, naquela loja. Onde é que tá aquela praca? Quetrem. Antes de chegar na quetrem vermelha. A semiga é ali. É, tem que esperar agora minha filha vir. Pra ela poder tá indo ali resolver a questão da energia. E como tá no nome do meu genro, aí ela que tem a procuração pra poder tá cancelando a energia. A água eu consegui resolver. Oi, meus amores, boa tarde. Até que, enfim, eu apareci. Tudo bem com vocês? Tô aqui morrendo de saudade de vocês. Tenta de gravar. E esses dias eu não gravei. Eu gravei só um pouquinho. Que eu saí, né, fui no dentista e eu gravei um pouquinho. E nesse pequeno vídeo que eu gravei, eu falei que ia passar no mercado. Gente, eu não consegui passar no mercado. Eu também não comprei o que eu precisava comprar, que é poucas coisas, né, as coisas mais necessárias, que acabam muito rápido. Eu não comprei ainda. Eu ia hoje, hoje é sábado. E eu também não fui, porque é longe, né, e dia de hoje quase não tem lotação pra gente ir. Não tem como ir de a pé e nem voltar de a pé, né. E meu marido foi pra roça. Hoje é sábado, né, que eu já falei, meu marido foi pra roça. Amanhã ainda não vai poder ir, porque amanhã é domingo. Amanhã tem o aniversário dos netinhos dele. Da netinha, né, da Maria Isas. Tem o aniversário. Se der, eu mostro um pouquinho pra vocês. Amanhã. E ontem de noite, eu fui só lá no... Passei rapidinho lá, nem demorei nada lá, gente. Lá na praça que tá enfeitada. Quero ver se eu vou amanhã de noite, né, pra mim gravar um pouquinho lá pra vocês. Grava direito, né, que eu não gravei nada. Eu posso dizer pra vocês que hoje que eu tô melhor, né. Hoje que eu tô melhor. Eu não tava... Esses dias... Onde foi o dia do parque mesmo. Onde eu desmontei, gente. Eu não aguentei, gente. Eu não aguentei. Desmontei mesmo. Meu marido foi pra roça de tarde, né, ontem. Levar uma geladeira daqui, né. Porque aqui ficou com duas geladeiras. Aí ele foi levar a dele, que é marrom, foi levar pra roça. E eu fiquei com a minha, com a minha branca. Que combina com o armário aqui, que é branco. E... Aí ele foi, mas o meu cunhado foi pra roça. E eu fiquei aqui sozinha. Minha filha saiu e eu fiquei aqui sozinha, gente. E olha o perigo que a gente faz, gente. Eu pus uma carne cozinhar. A sorte, gente, que a panela de pressão aqui, pode juntar as quatro que tem aqui e jogar fora. Porque nenhuma vale nenhuma. E a panela de pressão não... Não pegou pressão. Pegou muito fraquinha. Mas depois ela... Ela não pegou mais. E o meu gás também tá pra acabar. Então o gás tá bem fraquinho também. E até se acabar o gás comigo, eu não sei trocar gás. Eu tenho que chamar alguém da rua pra trocar pra mim. Eu nunca troquei na minha vida. Tenho medo. E a sorte que o gás tava pouco. E... E o que que eu fiz? Eu deitei na cama. Mexendo. Fiquei vendo... Fiquei no celular, né? E o sono chegou e eu fui arrebatada. Fui arrebatada pelo sono, gente. Dormi. A sorte minha, que antes de eu deitar, eu fui lá no portão. Não distranquei o portão. E... E vim pra dentro. E pus a carne pra cozinhar. Pus mais e meio de água, né? Pra não ter o perigo dela secar e queimar. Gente, eu acordei tão assustada com o meu marido me chamando. Já tava escuro. E eu só pensava na carne. Nossa, a carne queimou. A carne queimou. A carne queimou. Só preocupada com a carne. A carne queimou. Mas... Mas eu... Eu acordei tão assustada, tão apavorada, que eu fiquei pior do que eu tava. Eu já tava ruim, porque eu tava com muita canseira acumulada, muito sono acumulado. E eu tava dormindo esses dias todos e não tava descansando. Então, ontem foi o dia que eu desmontei mesmo. Aí, eu acordei pior do que eu tava. Pior do que eu tava, gente. Aí, ele me acordou, né? Desligou a panela. Desligou a panela, né? Ai, gente. Eu vim cá desligar meu arroz. Ai, misericórdia. Pra queimar os trens, eu sou uma beleza. Eu vim cá conversar com vocês. Esqueci a panela de arroz no fogão. Ainda bem que não queimou, tava acabando de secar, né? Já fiz o arroz e já pronto. Ontem, a gente não fez janta, né? A gente comeu... Foi como foi lá em cima um pouquinho, a gente comprou sanduíche pra comer. Então, eu não mostrei pra vocês não, tá bom? Mas, falando o que eu tava falando, gente. Aí, meu marido desligou a panela. Olhou. A sorte, gente, que ela ainda tinha água. Tinha água na cara. E o gás, como tá fraco, então não acelerou o processo pra secar rápido a água da cara. Gente, mas eu fiquei muito assustada. Muito assustada. Nem aí eu tomei um banho. Nem eu tomando um banho, eu não melhorei. Aí, eu falei com meu marido. Ah, não, vamos sair um pouquinho. Vamos sair, vamos tentar ir lá em cima pra mim ver, né? Eu tava doidinha pra mim ver lá em cima, pra mim poder gravar. Gente, ontem eu não tinha cabeça pra nada. Nós foi lá. Eu dei só uma volta lá, onde eu filmei, acho que uns 20 minutinhos só, que eu pus no Instagram. Não sei se vocês viram. Tirei umas três fotos só, mas eu não tava com cabeça, gente. Eu não tava com cabeça, eu não tava com cara. Eu tava muito assim, sabe? Não sei dizer pra vocês, mas parece que a canseira dos dias todos que eu comecei a mudar, parece que montou tudo ontem em cima de mim. Aí, eu falei com meu marido, vamos embora. Vamos embora pra casa, porque eu não quero ficar aqui. Não tô, hoje eu não tô bem pra ficar aqui no meio do povo, pra ficar aqui, é... E eu queria gravar, gente. E como eu queria gravar, a decepção ainda é maior, né? Eu não conseguia, eu não conseguia fazer nada. Falei, vamos embora pra casa. Aí, a gente só passou lá no sanduíche, é, pediu, né? O sanduíche esperou e a gente veio comer em casa, né? A gente veio comer em casa aqui. Mais cegado, mais tranquilo, né? Nós comeu esse sanduíche, nós foi dormir, gente. Eu dormi a noite inteira. A noite inteira eu dormi. Acordei, foi... Acho que 5 horas da manhã que eu acordei. Aí, eu não consegui dormir mais, né? Graças a Deus. Hoje, agora, eu tô bem melhor. Hoje, eu fiz bastante coisa aqui em casa. Fiz bastante coisa mesmo, gente. É, fiz bastante coisa aqui hoje. Lavei roupa, lavei bastante roupa também. Lavei roupa ontem, antes de ontem. As que eu fui lavando da semana passada, quando foi quinta, quarta-feira, eu dobrei tudo e guardei. Só que eu fui lavando quinta, fui lavando sexta, aí eu fui lavando hoje. Aqui, ó. Já virou o quartinho da bagunça. A cama ali tá cheia de roupa pra dobrar. Tchim, 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 tchim pra dobrar. Eu lavei muita roupa hoje. Ainda tem roupa no varal pra recolher. Aproveitei, lavei tudo. Lavei tapete, lavei pano, lavei pano dos cachorros, lavei os panos de prato. Aproveitei mesmo. Só não lavei alguns forros de lençol, esses trincos eu deixei pra segunda-feira eu lavar. Eu já tinha lavado muito essa semana. Então, onde tinha tanto lençol e toalha pra dobrar, e em meia, essa mexida era tudo, gente. Eu fui tentando organizar as coisas, arrumando, arrumei um bocadinho aqui de coisa, tá vendo aí? Arrumei um pouco, arrumei ali dentro um pouco de coisa. Eu só não limpei por fora, gente. Eu só não limpei por fora do armário e nem em cima lá. Eu não limpei porque eu tô sem veja. Eu preciso ir no mercado pra comprar veja pra mim limpar esse armário e limpar o outro que fica aqui em cima da pia. Pra mim limpar esse aqui também aqui em cima da pia e esse de baixo aqui, ó. Que eu tenho que limpar. Então, eu preciso de veja, né, pra tirar gordura. E eu gosto de limpar com veja, que fica muito mais limpinho. Então, é isso, gente. Agora eu vou virar a câmera aqui, né? Já tá escurecendo agora, já são... 20 pra 7 da noite. Meu marido ainda não chegou. Tá ele e meu cunhado não chegou da roça. Enquanto eles não chegam aqui, dá tempo de eu gravar aqui um pouquinho pra vocês. Pra vocês verem aqui como é que tá aqui. Gente, a cozinha ficou assim mesmo, né? Eu coloquei minha mesa aqui na cozinha. A porta, a janela. Um armário ali já com as minhas coisinhas, né? Que eu já guardei aqui. Organizei aqui dentro também. Deu uma pequena organizada aqui só. Igual eu falei com vocês, olha só. Fiz uma limpeza aqui por dentro, só pra guardar as coisas. E depois aqui eu vou tá limpando por fora, limpando por cima. Acabando de organizar o resto, né, gente? E... Assim que ficou, né? Cozinha aqui tá normal. Só a mesa que eu coloquei aqui. E... A sala. Vou mostrar a sala aqui pra vocês, ó. Eu pus o meu sofá marrom aqui. A televisão ali. Eu vou pôr essa televisão aqui na parede. O rapaz que eu adivinhei aqui quinta-feira não deu pra vir. Aí, por enquanto, tá aqui nessa mesinha. Aí eu vou colocar ela aqui na parede. O sofá grande ficou aqui. Eu vou, depois eu vou, eu mesma, eu vou limpar. Eu vou mandar lavar esse sofá. O raque da minha penteadeira ficou aqui, ó. Eu vou levar ainda lá pro aquele quartinho de lá, ó. Lá da cozinha, eu vou levar pra lá. E... Aqui, desse outro lado aqui, ficou a sala, né? Ainda falta organizar muita coisa aqui na sala. A mesa tá aqui. O balcão tá aqui. Olha as coisas da minha filha. De fato, arrumar o painel dela ali pra pôr os livros dela, pra pôr as coisas dela. E o raque do computador tá aqui. Esse raque do computador, essa mesinha do computador vai vir pra esse canto aqui, ó. Que é onde a minha filha vai trabalhar, né? E essa mesa e esse raque comprido aqui vai vir pra esse lado. E a mesa vai poder chegar um pouquinho a mesa mais pra cá, aqui na sala. E aqui já é o quarto da minha filha. Deu pra fazer bastante coisa aqui no quarto. A gente organizou. Aqui ficou a cama dela. A televisão, né? A gente vai colocar aqui, com aquelas prateleiras dela. Vai pôr aqui. O guarda-roupinha aqui deu pra organizar até bastante coisas. Organizar aqui algumas coisas dela, né? As que a mais usa, que é a roupa da academia, a roupa de trabalhar. As coisinhas dela aqui, brusa de freio. Alguns documentos ali em cima. E aqui, esse espelho aqui, a gente vai colocar ele aqui na parede pra ela. E desse lado daqui ficou a penteadeira dela. Desse lado aqui ficou a penteadeira dela. Tem o espelho aí arrumadinho. A porta aqui. Tem um tapete ali, que é onde a cachorrinha dela dorme. E aqui a janelinha aí com a cortina. O quarto é pequenininho, tá vendo, gente? Por isso que não coube o guarda-roupa dela aqui. Mas eu já organizei as roupas dela todas lá no outro guarda-roupa. Vou mostrar ela pra vocês um pouquinho. Aqui fora está o guarda-roupa dela. Eu mandei montar o guarda-roupa aqui fora. Pra mim poder tirar foto, me vender ele. Graças a Deus, gente, eu consegui vender o guarda-roupa. Graças a Deus. A mulher vai estar vendo pegar ele amanhã. Aqui ficou o meu quarto, né? Que vocês sabem. Eu organizei aqui bastante coisa nesse quarto. Essas coberturas estão aqui, porque eu já lavei as tudo, tá tudo dobradinho pra mim. Vou tentar organizar ali o melhor forma possível de me guardar ali dentro. Algumas coisas eu já encaixotei, pus ali em cima. Assim, só pra amenizar um bocado de bagunça, gente. Porque senão eu não daria conta. Aqui o balcão aqui tá do mesmo jeito. Coloquei umas coisinhas minhas ali, ó. E esse aqui... Esse aqui é o retratinho da minha sogra. Retratinho dela. Aí eu deixei aqui. Retratinho, as coisinhas ali. Até eu montar a penteadeira. É o que eu ponho a penteadeira lá no quarto. Essas coisinhas vai pra lá. Porque esse cantinho aqui vai ficar pra mim passar a roupa. Ali o outro retratinho dela. Com a filha dela, com a netinha, com os netinhos ali. E aqui ainda tem algumas coisas aleatórias ainda, né? Essa coxa aqui é pra me lavar essa coxa branca. Essa aqui também. E as caixas de documento que eu tirei tudo dentro daquela estança, ela tá tudo aqui atrás do guarda-roupa. Eu ainda vou olhar com o tempo, organizar com o tempo. Porque em cima da hora, assim, pra tentar amenizar um bocado de bagunça, até que já tá bem organizada a casinha. Ainda vai ficar melhor ainda, se Deus quiser. Aqui é o quartinho da bagunça, espeço os olhos. Eu lavei roupa quinta, sexta e ontem. Então, eu fui colocando tudo aqui em cima da cama. Eu já comecei a dobrar. Eu já organizei muita coisa aqui, já comecei a dobrar as roupas aqui. Comecei a dobrar pra guardar essas roupas aqui. Essa aqui é toda a roupa que eu lavei ontem. Aqui tá o espelho da penteadeira, que eu tenho que... Eu vou colocar ela aqui nesse cantinho aqui, ó. Vou guardar essas caixas de sapato da minha filha. E aqui nesse guarda-roupa aqui, gente, que eu organizei um pouco das coisas dela. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu organizei do meu jeito, né? Tentei arrumar aqui do meu jeito e depois ela arruma do jeito dela. Desfez de muita coisa, gente. Tirou muita roupa pra... Que não quer mais, pra doar. Tirou muito, gente. Mas muita roupa mesmo. Essas gavetas aqui estão todas cheias. E aqui eu coloquei o short. Ela já andou mexendo aqui, tá vendo? E ela não arrumou do jeito que eu tinha arrumado. Aí, ó. Aqui ficou o short. Aqui ficou os jeans, né? Os macaquinhos, jeans. Aqui os shorts jeans e aqui os macaquinhos dela. Aqui ficou... Desse lado aqui ficou camisetinha. E aqui essas brusinhas de frio mais finas. E na última gaveta aqui eu pus as brusas dela mais grossas. Dobrei tudo de rolinho assim, deixei arrumadinho. E... Dessa outro lado aqui eu coloquei os cabetes. Esse lado aqui eu ainda tenho que mexer nele, sabe? Eu tenho que mexer porque eu tenho que tirar tudo daqui de novo pra... Poder passar um pano com... Com kibu aqui no guarda-roupa. Dessa parte do meio eu passei. Que é onde eu precisava tirar os trens da caixa, né? Aqui também eu preciso dar uma organizada. Então, ficou assim, gente. E ela tirou muita coisa, gente. Tirou muita roupa. Porque senão não cabe, não cabe. Não cabe aqui de jeitinho. Aqui, gente, desse lado aqui tem mais alguns cabides dela. Pus aqui desse lado é onde tá um pouco de cobertura aqui. Então, a gente está aqui, né? Se organizando, né? Pra poder colocar a casinha aqui tudo em ordem. Deixa eu só abrir essa janela aqui. Então, essa janela aqui dá pra varanda. Pra varanda do tanque, hein? A varanda do tanque eu não consegui arrumar muita coisa, não. Olha, gente, isso aqui é a mesinha que estava ali na cozinha. Eu tirei ela. Isso aqui é uma banana que eu vou ali na minha vizinha levar pra ela. Essa abobrinha aqui, a vizinha aqui que me deu. Me deu agora mesmo essa abobrinha. Isso aqui é umas coisinhas aleatórias. O meu fogão tá ali, que a gente não arrumou lugar ainda na cozinha pra poeira. Aqui minha máquina. O tanque tá assim, os produtos de limpeza tudo aqui embaixo. Isso aqui eu lavei mais ou menos só pra tirar a poeira. Eu tenho que passar a bombril e a bucha pra limpar. E essas formos aqui também eu tirei. Tá de molho aqui pra me dar uma esfregadinha também pra limpar. Esse aqui é o meu tachinho, ó. Tem que ir arrumando um lugar pra ele também. Gente, olha que vista bonita essa aqui, ó. Lá a BR. Onde eles passam nos carros lá embaixo. É onde a gente vai pra Rosca. É a chegada da cidade ali, ó. Aqui é o fundo aqui de... de casa. Eu vim aqui na... a dona Maria aqui, que era muito amiga da minha santa. e ela todo dia ia lá pra veia. Aí eu vim ali trazer uma banana pra ela, só que ela não tá em casa. Aí eu passei por aqui, ó. Aqui é... Aqui é o final da rua, né? Da minha rua aqui. E aqui as costas da última casa aqui, ó. Tá vendo aí? Olha que lindo esse... Esse pasto é enorme aí, ó. Aqui, essa aqui é a outra casa aqui do final da rua. E aqui já é... Já é o final da rua aqui, ó. Ó a rua. Aqui já é a minha rua aqui, que eu moro ali na frente. Esse aqui é o final da rua. Olha que lindo esse lugar. E o sol tá bem quente, gente. Quente mesmo. Oi, gente. Eu vou deixar passando aí um pouquinho do aniversário. Eu deixei sem música, né? Pra não dar direito. E esse aí é a festinha de aniversário no domingo, né? Que teve lá com a netinha do meu marido, né? Ela se chama Maria Isis. Ela é um milagre. Ela teve bronquiolite quando ela teve dois meses. Ela tava com dois meses. Ela ficou mais de um mês no hospital. E graças a Deus, ela é um milagre pra glória de Deus. Ela já tem dois aninhos, já fazendo dois aninhos aí hoje. No domingo aí. Tá bom? Vou deixar vocês acompanhar e ver aí um pouquinho. Só que foi da festinha do aniversário dela. Obrigado. E aí Let's do lanço, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto